O que todo mundo estava esperando acaba de acontecer. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, acaba de anunciar que não disputará a reeleição. Ele venceu as primárias, foi escolhido para ser o candidato do partido, porém após aquele desastroso debate com Donald Trump, ele foi massacrado pelo Trump e com isso os delegados políticos do alto escalão do partido começaram a pedir publicamente que ele desistisse. E esse movimento foi encabeçado por Barack Obama, ex-presidente dos Estados Unidos, e pela Kamala, que é a vice. O pessoal estava vendo claramente que Biden não seria para para Trump. Mas o que vem agora? Agora resta decidir quem vai ser o candidato. Provavelmente será a vice, né? Que tem o apoio de Obama e da maioria da galera do alto escalão. Mas isso precisa ser oficializado. Vamos acompanhar então a matéria especial sobre a desistência de Joe Biden para disputar a eleição de presidente dos Estados Unidos. Acompanhe. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou hoje que não vai mais concorrer à reeleição. O democrata expressou nas redes sociais o desejo que sua vice-presidente, Kamala Harris, assuma a disputa. A definição do novo candidato ou candidata democrata à Casa Branca ainda deve ser definida na convenção do partido, que será realizada em agosto. A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, de 59 anos, é a escolha mais óbvia nesse caso. Ela é atual vice-presidente, foi senadora entre 2017 e 2021, e ocupou os cargos de procuradora-geral pela Califórnia e procuradora distrital por San Diego. Ela chegou a participar das eleições primárias em 2020, mas desistiu e foi escolhida por Biden para ser vice. Harris é a primeira vice-presidente negra dos Estados Unidos. Além disso, Kamala é a mulher com o cargo mais alto na história do país. Ela é filha de imigrantes. Seu pai é jamaicano e sua mãe é indiana. Durante seu mandato como senadora, Harris defendeu a reforma do sistema de saúde, controle estrito no acesso a armas, discriminação da maconha, legalização do aborto, progressão de impostos para a classe alta e que imigrantes ilegais tivessem acesso à cidadania americana. Outro possível substituto de Biden é Gavin Nielsen, governador da Califórnia. Ele tem 56 anos, tem experiência no executivo e força no Partido Democrata. Ele foi membro da Comissão de Subrevisores de San Diego entre 1997 e 2004, prefeito de São Francisco de 2004 a 2011 e vice-governador da Califórnia de 2011 a 2019. Desde então, ocupa o cargo de governador do Estado, o mais populoso dos Estados Unidos. Gavin Nielsen é magnata dos vinhos, hotéis e restaurantes. Embora no passado dois presidentes americanos tenham decidido não concorrer à eleição em março do ano, em que a votação foi realizada, esta é a primeira vez que um candidato desiste, depois de alcançar a maioria dos delegados no processo primário, e menos de um mês antes da Convenção Democrata. Mas como será o processo agora? Apesar de todos esses obstáculos, o Comitê Nacional Democrata, responsável pela organização da convenção, tem regras para substituir Biden. Joe Biden já comunicou formalmente sua decisão de se retirar. Agora o comitê pode decidir realizar uma convenção especial para nomear um novo candidato à presidência ou nomear diretamente a pessoa após consultar os líderes democratas. Porém, essa opção é praticamente impossível por um motivo técnico. Cada estado tem prazos próprios para que os nomes dos candidatos presidenciais apareçam nas urnas em novembro. Após saber da desistência de Biden, Donald Trump disse que o presidente dos Estados Unidos não estava apto para concorrer à presidência.